Galera overall, eu estou aqui com o Neto Body Lab. Ele vai contar um pouco sobre o sucesso das lojas e onde você pode encontrar cada unidade. Olá gente, boa noite. A Neto Body Lab existe há seis anos, nós estamos no mercado aqui do Pará. Hoje em dia nós estamos com quatro unidades. Um diferencial nosso é a grande variedade no caso de suplementação. Nós trabalhamos com mais de 50 marcas, sendo que a maior parte delas são todas importadas. Nós temos hoje quatro unidades funcionando. Temos a unidade da Generalíssima Esquina com a Diogo Moya. Temos a unidade da Smart Fit da Alma Itá, a Marquês de Erval. E agora nós abrimos recentemente a unidade da Conselheira Furtado Esquina com a Zedelo. Nosso diferencial é que nós funcionamos todos os dias. E além de ter, no caso, um preço tanto para varejo quanto para atacado. Então se você procura uma suplementação de qualidade e você está procurando, na verdade, ter resultados realmente, venha para a Neto Body Lab que você vai encontrar o que você precisa. Além disso, Neto, cada unidade tem atendimento nutricional, não é isso? Isso. Todas as nossas unidades nós temos nutricionistas esportivos que atendem. E não só atendem, como também tiram dúvidas para nossos clientes. Qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida sobre suplementação pode se dirigir a qualquer unidade. É um serviço gratuito. E no caso, se a pessoa quiser fazer um plano alimentar, ela contrata o serviço do nutricionista. Mas é uma coisa que a gente disponibiliza para todos os nossos clientes. Legal, né gente? Então você que não conhece nenhuma unidade da Neto Body Lab, não perca essa oportunidade. Vem com a gente. Vem ser overall. Vem com a gente. 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 Obrigado.